Chegamos em 2019, será que vale a pena comprar os iPhones que a Apple lançou em 2018 lá no Paraguai? No vídeo de hoje eu vou te dizer se vale a pena ou não e quanto custa, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra você se vale a pena ou não comprar os iPhones que a Apple lançou em 2018 lá no Paraguai. Mas se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, já acessa, se inscreve e não esquece de ligar o sininho, porque dessa maneira toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, o YouTube te avisa, beleza? E se você gostar, por favor, deixe o seu like, o seu comentário que é muito importante pro YouTube entender que o vídeo é legal e compartilhar pra mais pessoas, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos falar de iPhone no Paraguai. Há mais ou menos dois anos atrás eu coloquei aqui no canal um vídeo que acabou de bater 300 mil visualizações, onde eu comparava o preço do iPhone no Brasil, nos Estados Unidos e no Paraguai. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui em cima ou aqui em cima ou no primeiro link da descrição, que é muito importante que você assista esse vídeo pra entender como que funciona a dinâmica de preços de iPhone no Paraguai, beleza? Mas então chega de enrolação. Boneira, tá valendo a pena comprar o iPhone em 2019 lá no Paraguai? Tá sim e eu vou te dar os exemplos de valores agora, então vamos lá. Então vamos começar com o iPhone XR, que é o meu aparelho predileto que a Apple lançou no último ano. Vocês estão vendo ele bem aqui na minha lateral e vou fazer da minha cola aqui no meu computador. O modelo de 64 GB, que é o mais básico de todos, ele tá custando lá no Paraguai 799 dólares. Na cotação de hoje do Paraguai, que tá 386, eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de fevereiro, o valor final vai sair por 3.084 reais lá no Paraguai. Agora se você tá querendo um modelo com 128 GB, que é um modelo intermediário, o valor dele salta pra 870 dólares, o que na conversão de hoje tá dando 3.358 reais. Agora se você quiser um modelo com capacidade máxima do XR, que seria o iPhone de 256 GB de armazenamento, o valor salta para 925 dólares, chegando em reais aos 3.570 reais. Uma coisa que vale lembrar é que esses iPhones que foram lançados em 2018, eles têm alguns problemas de compatibilidade com a rede 4G, a rede LTE aqui do Brasil. Vai funcionar, só que ela vai funcionar somente em uma determinada frequência. É um assunto um pouco complexo, eu fiz um vídeo pra explicar o passo a passo pra você, eu já postei aqui no canal, então clica aqui em cima ou aqui em cima ou no segundo link da descrição e assiste também, porque se você quer comprar um iPhone lançado em 2018, é importante assistir esse vídeo pra entender quais os problemas e vantagens e desvantagens de comprar um iPhone fora do Brasil, beleza? Então assiste lá que é muito importante. Agora vamos para o iPhone XS, o iPhone que substituiu o iPhone X. O iPhone XS na capacidade de 64 GB, que é a mais baixa de todas, ela começa custando os seus 1.080 dólares, já é um valor bem mais alto do que a gente encontrava no XR. Esses 1.080 dólares na cotação atual valem 4.168 reais. Agora, se você quiser um modelo intermediário com 256 GB de armazenamento, o valor salta pra 1.239, na cotação atual, seriam 4.782 reais. E o modelo com capacidade máxima que a Apple colocou no XS, que é de 512 GB de armazenamento, lá no Paraguai tá custando a bagatela de 1.395 dólares ou 5.384 reais na cotação de hoje, dia 19 de fevereiro. Vale lembrar que esses valores que eu tô te falando é sempre pra pagamento à vista. No Paraguai você não pode parcelar, afinal de contas você tá fazendo uma compra fora do Brasil, Então, se você usar o seu cartão de crédito, o valor é sempre um pouco a mais, em média 10%, e além disso você vai ter que pagar o IOF. Então, não é uma coisa que vale a pena. Se você tá querendo fazer compras no Paraguai, o que eu, André, recomendo, e já fiz até um vídeo sobre levar dinheiro pro Paraguai, é leve dinheiro em espécie, em real. Quando você chegar lá no Paraguai, você procura alguma casa de câmbio, dentre elas a Câmbios Chaco e a Câmbios Mundial, são as duas casas que eu mais recomendo, você dá o seu real, pega o dólar, vai até a loja e compra. Isso é sempre mais vantagem do que você levar o real diretamente na loja, porque normalmente a cotação das lojas é um pouco pior do que as cotações das casas de câmbio. E detalhe, vale a pena também levar o real, porque se você trocar o dólar aqui no Brasil, a cotação é sempre pior. Então hoje, por exemplo, a gente pagaria R$ 3,90 aqui no Rio de Janeiro pra comprar o dólar, e levando diretamente para o Paraguai, você vai pagar hoje R$ 3,84. Então, R$ 0,06 faz uma grande diferença quando você compra R$ 1.000, por exemplo, pra poder comprar um novo iPhone. E vamos chegar pros preços do iPhone XS Max, que é o iPhone grandão, o irmão mais velho do XS. Então vamos lá, ó, o modelo de 64 GB tá custando a bagatela de R$ 1.159. Na cotação atual, isso tá valendo R$ 4.473. Agora, se você quiser pegar o modelo mais comum, que é o intermediário de 256 GB, o valor de assalto tá para R$ 1.328, na cotação atual R$ 5.126. E se você quiser o iPhone mais caro da história, que é o iPhone XS Max, com 512 GB de armazenamento, cara, eu fico pensando o que precisa ter pra ocupar toda a memória desse celular. Mas, enfim, esse aparelho, ele tá custando lá no Paraguai R$ 1.479. Na cotação atual, a gente vai pagar R$ 5.708. Uma outra dúvida que eu recebo bastante aqui no YouTube é relacionada ao imposto que a gente tem que pagar desses produtos quando a gente compra no Paraguai. Segundo a Receita Federal, quando você atravessa simplesmente a ponte só para fazer a compra, você tem uma cota mensal de 300 dólares. Então, no caso, a gente excede bastante. Se a gente comprar, por exemplo, o iPhone aí de R$ 1.000, supondo que o iPhone custe R$ 1.000, a gente excedeu R$ 700. E, segundo a Receita, a gente tem que pagar 50% de imposto sobre o que excedeu, ou seja, a gente paga R$ 350 de imposto para um iPhone de R$ 1.000. Aí você deve estar se perguntando, Boneira, tem maneiras de eu não precisar pagar esse imposto? Tem sim, eu vou te explicar agora como que você pode fazer isso. A Receita, ela tem dois posicionamentos. Do brasileiro que vai para o Paraguai e volta no mesmo dia só para fazer compra, e do brasileiro que vai para o Paraguai e fica um, dois, três dias. Afinal de contas, você está fazendo uma viagem internacional e está retornando para o Brasil. Nesse primeiro caso, você vai sim ter que pagar esse imposto de R$ 350 em cima do iPhone de R$ 1.000, porque não tem explicação. A Receita Federal, ela vai tributar, porque ela sabe que você foi só para comprar esse produto. Agora, se você escolher a segunda opção, que é viajado em tudo o Paraguai, e aí eu te dou uma dica muito fácil. atravessa a ponte, pega um hotel, fica um, dois dias lá, faz um turismo por Cidade Leste, tem vários cassinos legais, resorts bem bacanas que você pode passar uns dias, um final de semana com a tua família. E não é nada caro, porque a moeda deles é desvalorizada em relação ao real, vale muito a pena. E quando você regressar para o Brasil, além dessa cota de R$ 300, você tem outros bens que você consegue a isenção. Ou seja, se você está indo sem nenhum celular e voltando com o iPhone, esse aparelho é considerado de bem pessoal. Assim como uma câmera também, ela é considerada, e uma série de outros produtos, eu vou deixar o link aqui na descrição, que a Receita entende que é de uso pessoal. Então, se você sair do Brasil sem esse item, comprar lá durante uma viagem, que você durma em Cidade Leste ou no Paraguai, e você volte para o Brasil, obviamente que sem caixa, mostrando que é de uso pessoal, a Receita Federal não vai distributar, nem na zona primária, que é ali na passagem da ponte, e nem vai te apreender o produto na zona secundária, que é dentro do aeroporto internacional ou estradas, que a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal podem vir a fazer uma fiscalização. E lembra, hein? Dentro do Paraguai você tem várias coisas que você pode fazer, são ilícitas, então não faça isso. Sempre busque a legalidade para você não ter produtos apreendidos, pagamento de multas e outras complicações que você pode enfrentar, se você quiser infringir a lei. Então, sempre opte pelo lado correto da lei, beleza? E ó, se vocês quiserem vídeos sobre Cidade Leste, sobre hotéis, sobre dicas, quiserem que eu vá lá gravar, deixa aqui nos comentários, que é muito importante para eu saber o que vocês querem sobre Paraguai aqui no canal. Eu estou voltando com essa playlist, então é muito importante que você deixe o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui, o meu nome é André Boni, espero que tenham gostado desse vídeo, tem uma playlist enorme aqui no canal, com vários vídeos do Paraguai, clica, está aqui na descrição, ou clica aqui em cima, acesta, curte, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!